Fala, tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco, mais uma vez aqui com vocês. A gente tem que aprender a levar a vida daqui pra frente. É pra frente que se anda e construa, a partir de agora, um passado em que você terá muito orgulho no futuro. Eu se divirto sozinha, se divirto sozinha, se divirto. Eu vou pegar o ritmo que eu tava aqui e vou continuar. Não atenda a ligação do passado. Quando o passado te ligar, não atenda. Ele não tem nada de novo pra te oferecer. Se já passou, já passou. Não adianta ficar remoendo, relembrando as coisas do passado. O que foi bom, guarde seu coçarão. Mas o que não foi bom, jogue logo no lixão. Jogue logo no lixão. Jogue logo no lixão. E construa, a partir de agora, um passado em que você terá muito orgulho no futuro. Gente, como eu canto mal, né? Gente, eu preciso urgentemente de uma mãozinha. Alô, professor de canto? Ai, pessoal, eu falo muitas besteiras, hein? Mas é gostoso falar besteira. Pessoal, a mensagem que eu queria dizer pra vocês é exatamente essa. Porque às vezes a gente fica remoendo o passado, lembrando de coisas que já ficaram lá pra trás. Mas guardando mágoas de coisas, de pessoas, a gente tem que aprender a levar a vida daqui pra frente. Porque o que já foi, já foi. Não tem mais como voltar atrás. Se foi bom, legal, guarde com você aquela memória, aquela lembrança. Se foi ruim, tente esquecer, mande embora, deixa pra lá. E vamos viver a vida, pessoal. Daqui pra frente que se vai. É pra frente que se anda. Então foi essa mensagem aí que eu quis deixar. De uma forma musical, cantante, mas... Foi isso. Então, um grande abraço pra você. Um grande beijo. O quê? Você ainda não é um tchutchuco? Você ainda não é uma tchutchuca? Aperte agora mesmo esse botão inscrever-se. Vem fazer parte dessa comunidade. Aqui só tem tchutchucos e tchutchucas. Deixa um curtir também nos vídeos aí do palhaço tchutchuco. Ativa o sininho das notificações. Sempre teremos vídeos novos. É, pessoal. Agora todos os dias tem esses vídeos pra vocês. Vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos. Amanhã tem mais um. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Ou melhor, até amanhã. Tchau.